A tentativa de roubo e tentativa de homicídio aconteceu no bairro Bela Vista, no município de Peixoto de Azevedo. Era bem próximo às 18 horas, quando o elemento se aproximou da vítima, o menor de idade, pediu para que ele entregasse o celular. Ele se negou a entregar o aparelho celular. Foi quando o bandido atirou por duas vezes contra o menor, atingindo no braço e também na altura da perna. Ele foi socorrido até o hospital municipal de Peixoto de Azevedo e não corre risco de morte. Durante a tentativa de roubo, ele reagiu, não fez a entrega do celular. E a pessoa que estava praticando esse roubo efetuou dois disparos. Não foi em região fatal, mas houve o disparo e a tentativa de homicídio também durante essa prática. Então a polícia civil já tem ciência, já está colhendo fotos para a identificação desse elemento que praticou esse roubo, que tentou praticar o roubo, para identificá-lo e poder prendê-lo nas próximas horas. Segundo o coronel Puziol, há uma diminuição no número de roubos e furtos no município de Peixoto de Azevedo. Sim, nós intensificamos o pessoal do grupo CAR, entre outras medidas a serem adotadas, que estão iniciando também daqui para frente. Nós vamos adotar novas medidas para tentar coibir a prática de homicídio, roubo e furto. Essa é a política hoje atual do nosso governo do estado, tanto quanto do comando geral. E essa é a política nossa também. Nós estamos fazendo com que não podemos até não conseguir zerar a meta, mas vamos reduzir ela o máximo possível. Do município de Peixoto de Azevedo, com imagens de Ítalo Martins e de Nemenezes, para o Cadeneires.